Isto aqui à frente é o altar do Deep Father. Ele diz o nome dele, se chama Limugugun. Ele aponta-vos para o altar. E depois este sangue é tirado da água como ofrenda para o Deep Father. Ou seja, é tipo uma matança de porco, só que assim mandam o sangue fora. Não é uma matança de porco, fazemos achar isso, fazemos muito salas chanas. Ok, mas vocês começam a se aproximar, começam a ver tipo, boeco ou toas à volta. O evento só que é que está aqui a acontecer, aqui mesmo em cima do Shrine. Estão a largar, presumivelmente também para ser sacrificado. Já houve uma carga de porrada, já está tudo partido. E então, o clube-linde chega-se à frente. O tempo chegou. Eu trouxe-vos uns sacrifícios, com um gesto de paz. O Deep Father irá ficar feliz. Pai, eu aceito as tuas ofrendas, em nome do Deep Father. E que o sangue deles seja a nossa força. E faça com que nós sejamos um povo mais forte. E que prosperamos mais no futuro. E de repente, todos os que o atua estão à volta, levantam todos os braços e começam todos tipo... E a Ardus Priest levanta as mãos, arregaça as mangas e começa... Tipo, Fada, temos aqui as ofrendas para ti. Por favor, aceita-as e abençoa-nos. E ela começa a falar. E eles começam a fazer um género de um ritual. Começa, tipo, a haver aqui um barulho de fundo. E o clube-linde, ele faz o género de um sinal. E malta, vamos falar a iniciativa. Eu estou a comentar que não conheço o ritual. E a Alexandra diz... Que ritual? Tchê, opa! Vou utilizar um keypoint. Calma. Se não... Ah, bom. Ah, bom! Está a atacar quem? O Palermo, sim. Mata o gajo. Mainhand. Tau. O gajo que eu vou achar que é contigo. A Elbeth tem algum medo, mas vai usar a sorte de sorte para desatar o gajo. E ela consegue cortar a corda? E agora vocês têm um doergar ali. Tipo... Ah... Os commoners estão a tentar perceber o que é que se passa. Provavelmente vai haver porrada entre eles. Vai aparecer a Seamother aqui a flutuar em cima. Na imagem do espectral. E o Brian vai gritar a simbola alta. Oh, dear God! It's the Seamother! This is clearly a sign! Qual é a ideia? É convencer a maior quantidade possível destes idiotas para... Ok, puto. Bora bater nos cabrões de roxo. Isto é a final. Quer dizer que do nada o ritual está a ser atacado. Aparece aqui o outro deus. Os gajos tiveriam a ser despeitos. Ok, ok. That is the plan. Então bora lá. Persuasion buzzed... Na boa, malta, vou fazer uma coisa. Vou... Vou para isto dar ainda melhor. 11 agora. Isto vai dar uma boa melhor agora. Ok, vamos ver para o primeiro grupo. Segundo. Olha. Terceiro. Malta, vocês começam a ver a cara da multidão assim. Se a apontar, estás a ver assim, tipo impressionados. Há um conjunto deles que vai lutar por vocês. É o Plutlupin. Mas não para o Percy. Não para o Lerma que está a ser. Os coatorios começam a bater uns nos outros. O equipo a pé deste. Certamente depois o Prince acaba com aquele. A Alexandra está a falhar todos os ataques. É, não vou. É, tipo... Agora o Prince. O Prince vai tacar aquele. Acerta. Ele acerta, não é? E acerta mais um. É sim mesmo. Vocês deixam o gajo, tipo... O doido da gajo está sem causar os réversos. Parece um peixe fora da água. Tuca. Mateio. Será que aqui está ali a... Pois, olá. Portanto, está-se bem. Então agora ativo o Sneak Attack. Gamer. Short Sword. Ok. A Eldeth. Ela está com algum receio de avançar. De ir ali para o meia. Ela vem aqui. Ter com estes. A ajudar aqui na fight. Ah, entretanto. O barulho aparece aqui. Mais dois. O Lerma. Um 13. Tu acertas. Boa! Ela vai fazer o Spell. O Mass Queue. Os aliados que estão a 30 feet. Eia, putfucking what? Só a corrida. Nós temos que acabar com ela rapidamente. Eu queria, mas deixa eu ver se estes roles vão-me ajudar. E a Jillian dá-lhe mais uma focada. A gajinha começa a ficar, bué, ferida. Não lembrei. E vocês veem a gajinha voar tipo 3 mísseis na boca e ficar completamente furada. Para a gajinha voar tipo 3 mísseis na boca. A gajinha voar tipo 3 mísseis na boca e ficar completamente furada. Culpa, minha filha. Se calhar não te dei a educação que devia. Mas esta é a única maneira. E com o segundo ataque, mata a gajinha. Ela cai no chão. O sangue dela começa a escorrer em volta dela. E acaba por cair na água. E começar a formar uma poça à volta do shrine. Os co-a-toa começam uns a chorar, outros a gritar, outros entram no alvoroço completo, param a briga. E do nada vocês começam a ouvir um género de barulho grande. A tal maneira algo que é sobre-safe de um dos gritos e dos choros dos co-a-toa. Começam a ver alguns dos co-a-toa serem tipo puxados para dentro da água. Isto é o aspecto das criaturas que estão a puxar. É tipo umas mantas assim um bocadinho estróides. Todo este choro e todo este fernizinho que a vi e os garotos de vitória dos apoiantes. Começam a dar lugar a um caos descontrolado. Só começam a ver co-a-toas a fugirem de todas as direções. Para passar por vocês a dar desencontro-e-os como se fossem para o parque e fugirem para a terra. Exatamente. Mas para um lado e para o outro. Para tentar sair uns pelo portão e outros pelo outro. O limbo-cogo rises. E vocês começam a ver qualquer coisa aqui ao fundo a sair da água. Começam a ver alguns tentáculos a aparecer. Começam a ver duas cabeças de macaco, o género de macaco a aparecer. Temos uma coisa completamente gargantzla, gigantesca. Como a Zilda. E isto parece-vos ser uma sema saída dos vossos piores pesadelos. É eu, Paulo, alguém faz um tempo forte. Tchau. Tchau. Tchau.